Então, essa live, essa pequena comunicação que eu estou fazendo aqui a vocês é um velho, é um antigo projeto meu de fazer comentários, pequenos comentários sobre poetas, sobre dançadores, mestres populares brasileiros e também sobre estudiosos, pesquisadores como, por exemplo, Silvio Romero, Rodrigues de Carvalho, Mado de Andrade e tantos outros. E me aproveitar então da gente para mostrar um pouco quem foram essas pessoas que normalmente estão à deriva das discussões culturais no Brasil. Uma coceirinha aqui chata. E aí então eu vou aproveitar o ensejo dessa live para dar início, quero dar início com ela, esse projeto. E também eu estou aqui um pouco para ver se explico, passo algumas informações sobre o meu curso na rima através um pouco dos comentários, dessa minha comunicação sobre a peleja travada entre o poeta negro Inácio da Catinguira e o Francisco Romano, o Francisco da Mãe d'Água, o Francisco do Caluete. É uma peleja clássica, talvez seja, talvez não. É um desses textos fundadores da poesia popular brasileira, especificamente do gênero cantoria de viola, que nasce no Nordeste brasileiro, precisamente na região sertaneja, uma região que é confluência, no caso do nascimento da cantoria, dos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E, na verdade, a ideia de falar sobre o Inácio da Catinguira me veio a partir de uma viagem que eu fiz, uma pequena jornada de estudos, que eu fiz a Catinguira, Inácio da Catinguira, porque ele era natural desse município. Há cinco anos atrás, eu estive na região, não só para procurar saber, mas algumas coisas, alguns pormenores, alguns fatos da vida do poeta negro, Inácio da Catinguira, como também descobrir os lugares onde se fixaram os integrantes da família Nunes da Costa, que são, ou melhor, uma família de onde proveiam os primeiros cantadores. Agostinho Nunes da Costa, que era um glosador, depois o Nicandro e o Hugo Lino, que aí sim já eram poetas andarilhos, ou talvez só o Hugo Lino, o Nicandro, era ainda um poeta glosador. Mas isso é um tema para uma próxima conversa. Então, eu tive o prazer de fazer essa jornada, tive o acompanhamento de um grande poeta, o João Maci, João Maci Dantas, que foi um cicerone aí para mim, extraordinário, me levando a Catinguira, a cidade de Teixeira, São José do Egito, Itapetim, Patos. E eu gravei, pessoal, gravei algumas imagens dessa jornada, e eu acho que um bom alvitre aí para a nossa conversa é eu apresentar, então, algumas imagens, dois filmezinhos que eu fiz dessa jornada. Pronto, olha ali, Catingueira. Tem lá uma figura lá que eu não me recordo, a figura é aquela que está lá em cima ali daquele pedestal, né? Catingueira, vamos para o outro aqui. Cuidado. E agora eu estou ficando já íntimo da história. Aí vem aqui. Olha aqui, pessoal, vejam essa foto aqui, ó. Estou eu aqui junto à imagem do Inácio da Catingueira. Tá bom? Só não estou com o chapéu igual ao de hoje, né? Estava usando muito vermelhinho, né? Então, o poeta ali, na parte central da cidade, né? Escolhi outro ativo. Aí eu vim aqui, ó, pessoal, o que é que eu fiz? Eu subi na estalta, como tem? E coloquei o meu chapéu por cima da cabeça do poeta Inácio da Catingueira. Muito bem, vamos para outra imagem. Quando eu estava saindo da cidade, aí eu, então, tirei essa nova fotografia do Inácio da Catingueira. Ela me chamou muito a atenção porque na sombra do poeta, não sei se dá para vocês observarem, mas tem um cachorrinho que está dormindo, né? Que está se beneficiando da sombra e descansando. Era realmente quase só lapindo, né? Pela sombra, vocês devem perceber que a gente estava ali em torno de onze e meia da tarde. Rosane me informou aí que vocês estavam com dificuldade de me ouvir porque tinha voz no vídeo, né? Então, se não me ouviram, eu vou explicar. Aquela cena anterior corresponde ao local onde existia a casa ou as casas em que, numa delas, é claro, em que vivia o poeta Inácio da Catingueira. O Inácio da Catingueira era um poeta escravo. Ele nunca se alforriou. Ele morreu ali, ele morreu ali talvez ainda antes, ele morreu ainda na década de 80, no máximo 90 do século XIX. Provavelmente ainda não teria havido a abolição da escravatura. A mãe dele também, a mãe dele veio falecer bem depois, com 104 anos, e era também escrava. Mas essa foto que vocês estão vendo aí, estou ao lado do poeta João Maci Dantas, e à minha direita, vocês notam que eu estou aí com o celular fotografando. Eu estou fotografando um pé de juazeiro. E segundo relatos de natureza oral, o poeta Inácio gostava de tirar versos, ele tocava e tirava versos, se acompanhando do pandeiro, ao lado de um pé de juazeiro, e segundo consta a lenda desse que eu estou fotografando. O juazeiro é uma árvore bastante longeva, pode até ser que tenha sido, mas não há uma comprovação documental, de maneira que fica mais o símbolo, o símbolo do juazeiro como local em que o poeta se sentia bem cantando. Inclusive, o juazeiro também é uma árvore muito presente na música nordestina, basta falar na obra do Grande Lua, não é? Juazeiro, 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 então aí está comprovado. É uma árvore, senhor, é uma árvore longeva, forte, bonita. Tem um particular também que há uma história que circulou de que o poeta teria ao lado desse juazeiro cavado um buraco e enterrado o seu pandeiro. Tirei a imagem. Tá, agora consegue. Como é que eu tiro, Rosana, a imagem? Pedindo a sua secretária aqui para tirar a imagem. Secretária quer até que... Parar de compartilhar, né? Pronto. Então, aquela... Se esculou uma ideia que eu acho que é lenda também, de que ele... De que ele... Em algum momento... Não, ele não. A sua mãe ou alguma pessoa que era amigo dele, depois de ele morrer, que enterrou o pandeiro junto do Juazeiro, daquele ou de um outro. E conversando com o morador da região, ele me falou até que vieram as marrecas, um grupo de estudiosos, segundo ele, segundo eles, né? Americanos, né? E que ele contou essa história. Contou essa história de que teria sido, num determinado juazeiro, escondido, enterrado, ao lado do pandeiro. Muito bem. Eles me relataram que, quando anoiteceu, madrugada dentro, ele só escutou os carros chegando, e tudo que é juazeiro ali, das imediações, pela manhã, quando ele foi ver, estava com marcas de... de jeito tentado... brocar o chão, né? Tiraria do chão para ver se encontrava o danado pandeiro, né? Bem, não se sabe se o pandeiro foi encontrado. Eu acho que não. Mas vamos seguir. Por que o nome Catingueira? Bem, Catingueira é o nome do município. E Catingueira é também uma árvore. Na verdade, eu vou até... Quando eu estiver olhando aqui para o lado daqui, assim, um pouquinho, viu? É uma colinha que eu estou aqui, para não me perder muito na nossa conversa. E... Na classificação aí, científica, trata-se de uma Césalpina piramidales. Piramidales a gente entende, não é? Forma de pirâmide. É uma planta da família das leguminosas, nativa no Nordeste, nativa. E muito abundante, então, em locais pedregosos, como é o sertão. É uma palavra, gente, que não tem relação com Catinga. Catinga é de origem indígena. Pode ser até que Catingueira tenha vindo, não é? Porque Catinga quer dizer mato branco. Quando vocês veem essa palavra, Catinga, ela corresponde... É uma palavra de tupi, não é? E que os índios, ao notarem que no tempo seco, as árvores ficavam esbranquiçadas, não é? Com as cores, enfim, de quando cai chuva, na época chuvosa. Então, eles diziam que se tratava da Catinga. E tem Catinga também, não é? Catinga é uma palavra, assim, é uma palavra africana, do que Congo, e é sinônimo de cheiro, não é? Fétido, desagradável, etc. O nosso poeta, o romano do Caluete, o romano da mãe d'água, mãe d'água porque era uma ribeira que passava perto de onde ele morava e que terminou se tornando um sítio, um lugarejo. Eu tenho para mim que não é um município nem distrito, mas não tenho certeza absoluta. E Caluete é uma palavra que eu não encontrei, era um nome de família do poeta Francisco Romano. Era um nome de família dele e que, dando busca aqui nos dicionários etimológicos, eu encontrei a palavra Caluete, mas vejam vocês, o significado dela é de um mastro, de uma vara que era utilizado por povos asiáticos no empalamento no empalamento de pessoas prisioneiros, etc. Não sei se vocês sabem o que é empalar. Empalar, eu vou explicar, é um ato de suplício que consiste em introduzir uma estaca pela região anal. Veja que sofrimento. Mas não foram só os asiáticos que fizeram essa barbaridade com o ser humano na Europa. Até a Inquisição, me parece, que realizou esse ato. Pois bem, mas para falar um pouco... Bem, o poeta Inácio Takatingueira, como eu já falei um pouquinho aí, ele era um poeta negro, escravizado, e, diferentemente do romano, ele não tocava viola. Eu vou colocar novamente aqui a foto de um folheto que é muito... Essa foto é muito significativa da história do folheto. Vocês vão ver aqui. peraí. Está aqui. Olha aí. A primeira peleja de Romano do Teixeira com o Inácio da Takatingueira. Aí está colocado Teixeira porque Teixeira, na época, era um município dentro do qual estava a Takatingueira. Takatingueira depois tornou-se um município. quando eu visitei naquela viagem, cujas fotos vocês viram, já era um município. Então, aí vocês observem o seguinte, a capa do folheto, que, inclusive, é de um poeta moderno, um poeta atual, da atualidade, que é o J. Borges. Ainda tem escrito aí quando Patos ainda era uma pequena vila. Patos, hoje, é uma cidade imensa, uma das maiores da Paraíba. provavelmente, depois de Campina Grande, se não for a segunda, a terceira, a quarta, no máximo. E o autor dessa peleja é o Silvino Pirauá, que é um poeta que foi contemporâneo do Francisco Romano e que escreveu. Tirei a imagem. Tá. E que, mas eu vou ficar arrosando para eu ter essa imagem, mas eu vou deixar um pouquinho ainda ela aqui, porque eu quero falar um pouco sobre ela. O poeta Silvino Pirauá, ele escreveu esse folheto, essa peleja, em 1903. Por que é que eu estou voltando a essa imagem? porque o Francisco Romano está tocando viola e o Inácio da Catingueira está com o pandeiro na mão, né? E vocês poderiam me perguntar, mas peraí, como é possível uma cantoria, como é que eles podem estar trocando ideias musicais dentro de um ritmo com o pandeiro e o violão? Eu só vou falar um pouquinho mais para frente. Eu pediria, inclusive, viu, a vocês, se tiverem alguma pergunta em relação a isso que eu estou falando, é um tema muito vasto, né? Vocês anotem, talvez, ou a Rosane, ou a Dani me façam e eu tentarei responder. Também aqui, eu não deixarei de fazer um lembrete para o meu curso na rima que inicio na próxima segunda-feira, né? E que vou tratar mais especificamente do poeta Inácio da Catingueira, como também do Francisco Romano e de outros poetas mais, né? Tratarei da peleja também, de outras modalidades poéticas, enfim. Mas o seguinte, eu acho que falar sobre essa peleja requer também de falar um pouquinho, né? Sobre o que é uma peleja entre cantadores, o que é uma cantoria, né? De onde provém esses poetas, né? E falarei brevemente, né? Tecerei alguns comentários sobre esses assuntos, sobre essas questões, para a gente entrar propriamente na peleja, né? A cantoria, né? É um momento em que dois poetas, frente a uma plateia, se encontram para improvisar versos sobre assuntos variados, se utilizando de determinados procedimentos, né? E também de algumas regras que são sintetizadas pelos poetas pelo seguinte conceito. A poesia do cantador tem que estar baseada, fincada na rima, na métrica e na oração. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uns versos da peleja, e aí vocês vão ter a oportunidade de saber melhor do que se trata a rima, a métrica e a oração. Mas vale a pena eu falar um pouquinho aqui sobre essa questão da regra, que é uma, uma, essa obediência a padrões que regem o desafio, a cantoria em geral, é absolutamente fundamental na cantoria. A poesia popular brasileira no geral, em sua totalidade, particularmente no gênero cantoria de viola, arte da cantoria, a métrica e a rima são elementos incontornáveis, não dá para tirar, fazer poesia sem a estrofe estar rimada e com a métrica que lhe é própria. É diferente, por exemplo, se, outra coisa, os versos na cantoria têm que ser obrigatoriamente improvisados, a não ser que o poeta em certo momento vá, por exemplo, cantar uma canção, uma canção lírica, às vezes uma canção saudosista, isso é possível, um aboio. Então, existem algumas canções que se tornaram clássicas no mundo da cantoria em que, em determinadas situações, em determinados contextos, os poetas cantam essas cantigas, essas canções. Mas não é comum, a cantoria, ela se baseia na poesia improvisada. Quando o poeta se utiliza por vezes de um verso, de uma estrofe conhecida ou que já fez, ou que já existe, se diz que ele está recorrendo ao balaio. O balaio é aquela cesta, aquele repositório de estrofes, de versos, onde são guardados versos, estrofes clássicas, na maioria das vezes, que um poeta tira no seu improviso, na sua no seu linguajá poético, está me faltando a palavra aqui. Enfim, daqui a pouco eu me lembro. E muitos desses versos são guardados por circunstantes, por outros poetas que assistem, e por pessoas chamadas de apologistas. As grandes cantorias, normalmente, têm a presença de apologistas. São pessoas que não são poetas, mas têm a habilidade, por exemplo, de decorar poesia. Sabem o nome de todos os poetas, sabem a história da cantoria, armazenam DVDs, armazenam longplays, etc. São os amantes da cantoria. E os próprios poetas também, muitas vezes, lembram-se daqueles versos que fez na cantoria e que são guardados na sua memória e que depois eles, então, os guardam em livros. Olha, é uma questão muito importante essa, porque existem inúmeros livros de pesquisa sobre a cantoria e a maioria deles são repositórios, trazem um elenco de versos que foram gravados através da memória, porque a presença do gravadorzinho, do celular, é bem moderna, é bem crescente. é verdade que existem alguns escritores, como, por exemplo, Leonardo Mota, talvez o Gustavo Barroso, talvez o Rodrigues Carvalho, mas o Leonardo Mota, com certeza, ele saiu pelo sertão procurando os cantadores, estamos aí no começo do século XX, então, o momento arro da cantoria, e ele pôde, então, conversar com muitos cantadores, que não mais existem, e ouvir deles os próprios versos. Para quem quiser conhecer melhor o Leonardo Mota, que é um pesquisador cearense, eu indicaria o livro Cantadores, o livro Violeiros do Norte, tem um outro também, qual é Sertão Alegre, Então, todos esses livros são obras de registro, de documentos, de versos que ele ouviu de poetas populares, como também o Al Som da Viola, do Gustavo Barroso, outro autor cearense, e também o Cancioneiro do Norte, de Rodrigues de Carvalho. O poeta popular no geral, ele é egresso das classes socioeconômicas subalternas brasileiras. Ele tem uma formação oral, escutando a hora do pai, que às vezes nem é cantador, mas sabe aqui acoláterar um verso de improviso, escutando na rádio os poetas, porque programas na rádio de cantoria já existem, eu acredito que desde a década 50, 60, alguém poderá me corrigir, me informar melhor. E os encontros também, quer dizer, a poesia popular no sertão é uma coisa muito viva. cidades como, por exemplo, São José do Egito já se tornaram, precisamente essa que estou falando, já se tornou uma cidade emblema da poesia. Se fala que nas escolas às vezes os alunos às vezes se tratam conversando em versos, às vezes a gente chega num boteco também e fala com uma pessoa ou outra também em versos, quadras, sextilhas. Bem, sendo assim ou não, mas é uma cidade que vive a poesia. E aí eu mando meu abraço para Antônio Marinho, de Leto Amigo e de ascendência de uma grande família de cantadores e que é um desses poetas da cidade de São José do Egito que dirige junto à sua família um evento chamado Festa do Louro que é uma homenagem feita ao grande poeta Lourival Oliveira cujo passamento cuja morte não, é o nascimento eu acho que é o nascimento isso mesmo se deu no dia 6 de janeiro então todo dia 6 de janeiro a gente a cidade vive uma festa Rosane me traz um copo d'água onde então a gente se encontra para tirar verso para ouvir poetas etc e etc bem embora o poeta popular seja na sua maioria tenha sido egresso né das classes socialmente subalternas hoje os poetas já muitos deles apesar mesmo me dessa aguinha Rosane deixa essa água aqui aqui já 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 transcenderam o mundo de onde provieram e por exemplo o poeta Geraldo Amâncio é um integrante é um imortal da academia cearense de letra deixa eu ver um pouquinho um pouquinho da água e aqui vai o meu abraço mais do que o meu abraço a minha homenagem para o grande Geraldo Amâncio o outro poeta o Edmilson Ferreira ele é além de cantador ele tem um programa ele tem uma série no Youtube sobre cantadores ele é professor universitário ele escreve livros sobre a cantoria né minha homenagem também a ele Lourival não o Oliveira de Panelas também uma pessoa de 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 formação no dia que erudita porque eu não gosto muito dessa palavra mas uma pessoa já ganhadora de menções honrosas de prêmios viajou já pelo mundo cantando né então pessoas que inclusive ajudam a gente a derrimir essa fronteira entre erudito e popular não é porque você escutar um galope a beira-mar de um Geraldo Amâncio ou de um de um Oliveira de Panelas ou de Edmilson ele tem a mesma grandeza não é eles tem a mesma grandeza de um soneto de um outro poeta dito erudito não é então essas fronteiras estão cada vez mais quer dizer o conceito de fronteirizar essas duas vertentes de cultura estão cada vez mais caducando isso é um assunto até que eu trato no meu curso na rima né e pretendo até quem sabe em breve também é dar uma fazer uma comunicação sobre esse tema mas eu acho que está na hora porque eu não quero passar dos cinquenta dos cinquenta e cinco minutos não cinquenta minutos para ouvir vocês de mostrar o poema certas partes do poema não é então eu vou partir aqui pra pra a partir dele tecer alguns outros comentários então vamos aqui ó peraí deixa eu ver como é que eu começo começa com essa aqui então a peleja começou com esses versos de Inácio Inácio da Catingueira escravo de Mané Luiz tanto corta como risca como sustenta o que diz sou vigário capelão e sacristão da matriz no que o romano respondeu este aqui é seu romano dentaria de elefante barbatana de baleia força de trinta gigantes é ouro que não mareia e tem uma coisa que cito aqui na minha frente pedra fina e diamante então o que é que vocês observam existem regras formais que ele obedece lembra que eu falei no início a primeira regra é o seguinte trata-se de uma estrofe de seis versos basta eu te contar seis versos é uma linha um verso é uma linha poética cada linha dessa tem sete sílabas poéticas eu não vou contar aqui não agora porque mas tá tudo certo viu isso também é assunto do meu curso e aí pessoal as rimas ocorrem entre os segundos quartos e sextos versos são rimas consoantes rimas idênticas foneticamente tá bom tudo isso tá lá no curso mas olha então você veja segundo quarto e sexto a rima é em isso Luiz diz matriz o romano respondeu não é ele respondeu rimando também o segundo quarto e sexto com a rima consoante ante também já começa isso tudo de improviso ninguém trouxe gravado na cabeça ou escrito no papel não viu vamos pra outro aqui aí aqui deixa eu ver pronto finalzinho desse começo Inácio da Catingueira é negro desengonçado esse falando abre cacimba no seco dá embaixo e no molhado aperta sem ser torquês corta pau sem ser machado olha a rima aí desengonçado molhado machado né bem o poeta popular principalmente numa situação de peleja ele é muito jactancioso de si mesmo né então ele se eleva para a plateia se eleva para o cantador ele é muito pujante ao se nomear por isso que ele diz ó eu sou desengonçado eu abro cacimba no seco ou seja cacimba tem que abrir quando tem água né eu tô embaixo do molhado quer dizer é uma planta como a planta que dá debaixo da água né ele aperta sem ser torquês torquês eu não sei se vocês lembram eu acho que é uma marca de uma chave né que que você bota um parafuso e ela e ela aperta bem então ele quer dizer ele aperta sem ser torquês sem ser uma uma chave e corta pau sem ser machado tudo isso naturalmente é é metafórico né então vamos escolher outro ativo então uma cantoria pessoal deixa eu mostrar é uma cantoria ela ela principalmente tratando-se de uma peleja né que ou seja é o momento em que cada um dos contendores vão se mostrar não só para para o outro quer dizer não só para o meu opositor mas também para aquela plateia que está ali atenta né e torcendo por um ou por outro embora não não haja propriamente ali alguém que vai dizer isso aqui foi o vencedor vai ser a apreciação coletiva que vai dar glória a um ou ao outro né em se tratando de uma cantoria pé de parede cantoria pé de parede é o nome de uma cantoria realizada no mercado como essa travada entre o Inácio da Catingueira e o Francisco Romano me esqueci de dizer que foi realizada em 1874 ao lado do mercado de patos há controvérsia nesse sentido né no hoje atual mercado de são do de patos eu tenho fotografias minhas lá também e que na época não era ainda o mercado essa cantoria essa peleja ela na verdade é divulgada ou foi divulgada por vários por alguns poetas como é o caso do Silvino Pirauá né que é a versão que eu a qual estou apresentando a vocês como também existe outras existe uma também do padre Otaviano que era contemporâneo ao Inácio e ao Francisco Romano e se que segundo consta ele ele foi um que coletou que registrou de ouvintes essa peleja e organizou então uma palestra e durante muito tempo ele palestrou no sertão sobre esse evento né e essa palestra está está documentada num livro até de um de um escritor chamado Antônio que eu não me recordo agora do segundo nome muito bem e também tem uma versão do Leandro Gomes de Barros o grande poeta pai da da literatura da chamada literatura de Cordel mas vamos seguir aqui não é olha aqui pessoal eu vou colocar agora o seguinte é opa deixa eu ver aqui melhor aqui ó deixa eu ver se você não não é esse aqui não peraí porque eu não estou vendo direito é deixa eu ver se é essa então o seguinte é um momento da cantoria fazer aqui uma palestra dessa natureza pelo Instagram Instagram pra mim eu confesso é muito confortável porque eu ao colocar na ao salvar eles não vieram na ordem que eu programei eu tirei de fazer isso novamente eu fiquei um pouco apreensivo e não dá tempo entendeu mas então isso aqui é um momento por exemplo então deves conhecer cabos estreitos e mar os golfos as raças todas onde puderam habitar afina tua memória que eu quero te perguntar essa é uma questão que foi feita o poeta pelo rumano o rumano era um poeta não analfabeto era um poeta escolarizado não sei até onde até onde foi sua formação né mas ele ele vinha de a sua extração social era um pouco mais socioeconomicamente elevada do que o o negro escravizado Inácio da Catinguira então ele aí ele faz umas perguntas que não estavam ao alcance do conhecimento do Inácio né que ele responde não responde sua pergunta não conheço academia vivo só do meu roçado nunca vi uma livraria vai perguntar a um doutor que é quem sabe geografia repito isso é tirado de improviso aí estão os versos de sete sílabas aí estão as rimas nos versos pares muito bem deixa eu ver outro aqui tem uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês que é o seguinte deixa eu ver isso aqui não não é esse ainda será que não gravou aqui é parece que não ficou aqui que pena não era o seguinte pessoal é o final da peleja vamos aqui já faço tudo e calar não quero articulação vamos a geografia que chama o povo a atenção vê se sabes ou se podes me dar uma explicação pergunta do rumano né seu rumano ainda me lembro que meu senhor me dizia meu senhor me dizia que o mundo tem cinco partes é Ásia e Oceania Europa América e África assim dizia a geografia embora fosse um tema como eles dizem de ciência né de conhecimento um pouco mais elevado o Inácio conseguiu ir né e o que é que ele vai responder é rapaz que chato isso não ter ficado na ordem né é é tem um momento que o que não está aqui que o romano começa a sentir um pouco uma dor de cabeça começa a falar que está se sentindo mal né é é é o seguinte bem velho eu estou um pouco aqui chateado porque não ficou na ordem não está aqui mas bem deixa me ajuda aqui Maria Eugênia para ver se porque não está aqui não veio tem mais não está aqui não não dá para ouvir eu posso falar Inácio vamos parar eu estou com cabeça preciso de algum repouso ah pronto isso aqui é isso aqui Inácio vamos parar estou com dor de cabeça preciso de algum repouso antes que o dia amanheça estou com cara de sono sem ter mais quem sem ter mais quem me conheça né aí o Inácio diz sua doença seu romano está muito conhecida melhor rasgar o tumor antes que vire ferida o reis por perder o trono não deve perder a vida veja a presteza do do Inácio né e aí então ele vai para aquilo que eu tinha colocado lá aqui pronto meu Deus meu Deus que tem esse negro que no cantar se maltrata agora romano velho canta um ano e não se mata quanto mais canta mais sabe é nó que ninguém desata e ele diz eu bem sei que seu romano está na fama dos anéis canta um ano canta dois canta seis sete e dez mas o nó que der com as mãos eu desmancho com os pés e aí é e aí é o seguinte ele faz o seguinte ó ele diz eu desmancho com os pés o nó que você der aí ó o nó que o romano dá passa pra ele latona sibele ré íris vulcano netuno minerva diana juno anfitrite androceia vênus climene almatéia plutão mercúrio teseu júpiter zoilo perceu apolo séries pandora inácio desata agora o nó que romano deu então pessoal o que é que vocês percebem nessa estrofe primeiro é uma catilinária é um florilégio é um elenco de nomes de deuses tutelares gregos mitos gregos armados numa estrofe não mais de seis versos e sim numa de dez versos então duas mudanças radicais primeiro ele trouxe alta ciência ciência não no sentido específico ciência no sentido metafórico ou seja conhecimento dependente da academia ou de uma escolarização um pouco mais alta né os poetas populares quando tinham acesso a leitura eles liam por exemplo livros como o lunário perpétuo que era um especial manaque que circulava pela região liam a missão abreviada que era um livro que tratava da dos padres e do cristianismo um livro inclusive muito de direita como é que tem que é reacionário não é liam um pouco da bíblia e eles liam com o interesse de fixar palavras conceitos né frases para na cantoria poder e saber articular melhor a sua oração a sua mensagem né mas tem um fato ainda aí um terceiro fato que ainda coloca lê nessa fogueira gente que é o seguinte não se trata mais de uma rima apenas em números pares como a cestilha por exemplo se fosse números pares o Netuno teria que rimar com o quatro versos que termina em Androceia teria de arrumar em Teseu então vejam se vocês olharem devagarinho vocês vão perceber que essa estrofe está rimada da seguinte maneira rima o réia com Almatéia e Androceia ou seja o primeiro verso com o quarto e o quinto rimam o segundo e o terceiro entre si Netuno e Juno rimarão mais na frente Teseu com Perseu ou seja o sexto e o sétimo com Deu Deu o último verso e o oitavo e o nono entre si Pandora e Agora então nós temos aí a presença de um filho não natural dentro dessa poesia porque os filhos naturais dessa poesia eram todos em cestilhas os conteúdos vamos chamar assim os filhos as estrofes eram todas em cestilhas que era e continua sendo a estrofe mais utilizada pelos poetas em suas cantorias como também na literatura de Cordel então isso é um fato muito significativo mas que infelizmente eu não vou poder tratar nesse momento aqui porque ele requer bem mais do que um uma única live né mas mas enfim enfim ele requer um um ensaio né um estudo e é um assunto que eu trato sem dúvida no meu curso na rima então fica até o convite aí quem quiser saber um pouco do enigma de como essa estrofe foi aparecer na boca do Francisco rumano então o curso rima vai trazer essa essa resposta pra você então pessoal eu acho que então aí veja veja como é que termina aqui a cantoria ser humano desse jeito não posso acompanhá-lo se desse um nó e martelo iria eu desatá-lo mas como foi em ciência cante lá que eu me calo entendeu embora ele termine dando a mão a palma né digamos é isso mesmo na verdade isso não é uma uma declaração de derrota é apenas uma constatação de que ele nesse tipo de poesia ele não ia de maneira que não há propriamente um vencedor para essa cantoria né tem uma palavra muito séria aí que é a palavra martelo né e que eu gostaria muito de explicar porque é que ela tá aí mas infelizmente também então vai ter esse tempo e porque eu queria dedicar esses últimos quatro minutos a alguma questão caso haja alguém que tenha feito que queira continuar tem pronto pessoal então é isso tem uma promoção posso falar pode fala aqui a minha outra secretária pelo que eu entendi tem uma promoção que vai acontecer só até amanhã hoje só agora para as pessoas que estão aqui amanhã também que é você acessa um link pela bio dele ou do brincante ou do brincante e aí você coloca na lugar do cupom escrito cancioneiro cancioneiro a palavra é cancioneiro aí você tem um desconto lá e o curso acontece que dias e que horas segunda-feira segunda-feira todo esse primeiro semestre pessoal eu detesto esse negócio de enfim isso aí mas tudo bem tem que ser assim né a minha comunicação pede para fazer isso então tá feito aí então é é minha comunicação não o pessoal que tá certo no instituto né porque tem que avisar as pessoas tem que trazer essas promoções me desculpe um pouco aqui essa essa declaração aqui um pouco mal não digo mal humorada mas esquisita pelo menos então um grande abraço para todos viu e é isso espero que tenha tenha sido nos conformes que as informações tenham tenham sido o interesse de todos e até uma outra ocasião um grande abraço é isso é isso Obrigado.